Olá gente, mais uma pequena receita para iniciantes, tá? Me pediram para fazer um amaciante, mas para não colocar sabonete, tá? Então eu vou começar agora, eu vou pegar a água quente, tá? Para poder estar dissolvendo o creme de massagem, vou fazer com creme de massagem, tá? Bom gente, vamos dar início nessa bacia aqui pequena mesmo, porque as outras minhas estão ocupadas com receitas, mas eu vou transferir para uma outra ali, tá? E eu vou botar, eu acho que vou desligar, né? Aqui tem um pouquinho, então ó, vê que eu estou misturando cremes, tá? Eu vou só botar uma aguinha aqui, porque eu tenho que dissolver em um litro de água fervendo, que está aqui, então eu vou fazer isso aqui, tá gente? Vou dar uma lavadinha para aproveitar, mas eu vou desligar para não ocupar o tempo. Gente, já dei a lavadinha rapidinho, tá? Como vocês veem a bacia também não é muito grande e eu não coloquei ainda nem um litro aqui ainda totalmente, mas eu vou acrescentar aqui mesmo parte dos ingredientes para depois misturar lá na outra água fria, para a gente poder dar uma quebradazinha, fazer uma criuzinha, tá? Então nós vamos colocar 100ml, poderia falar para vocês 5 colheres, 6, vou botar 100ml de glicerina bidestilada, e pedir para fazer o amaciante sem sabonete, como eu disse a vocês, estão me fazendo um teste, eu amo ser testado, até mesmo para que se eu estiver errando, para que eu possa me corrigir, certo? Eu vou colocar já, já vai colocar já André, já, essência de caiaque, eu guardo esses vidrinhos, porque eu já fui consultora, minha filha é, então é só, esse amaciante é com essência de caiaque, aqui só tem só 5ml, se eu não estiver equivocada, de caiaque, que cheiro delicioso, eu vou tentar ver se cabe aqui, não vai caber tudo, então eu botei só meio litro de água morna, aqui, que cheiro delicioso, gente, agradeço a você que me desafiou, tá bom? gente, pode colocar, pode colocar, me peço para fazer receitas, mandem receitas para mim que vocês gostariam de ver, receitas de vocês mesmos, eu vou falar o nome, ó, essa foi da Fátima, a Fátima me mandou essa receita, que a vó dela ensinou, desde 1900, e pode mandar que eu faço aqui no canal, pode mandar, uma boa ideia, uma ótima ideia, o mixer está aqui, se for preciso, eu vou dar uma batidinha, tá? Eu vou só botar outra bacia grande aqui em cima, e já volto, vocês estão vendo meio esbranquiçado um pouquinho, gente? É que eu lavei minha mãozinha, sabe? Aqui dentro. Então é isso, agora eu vou colocar a nossa mistura, aqui, aqui tem dois litros e meio de água, e aqui nós temos o do meio litro de água quente, isso, o que eu queria fazer? Eu vou colocar ainda mais meio litro, tá, gente, de água, tá? Ai, cálcula ela dentro, mas não tem problema não. Deixa eu ver aqui, meio litro, a gente também aceita, eu me livre. Deixa eu falar cada besteira. Vamos aqui, vamos pegar o paninho, vamos secar rapidinho, só pra poder continuar, né? Só pra atrasar. Ó, a batidinha aqui, vou colocar agora litros e meio litro de água. Vou colocar um litro e meio de água morna, dois litros e meio de água em temperatura ambiente. Aí eu poderia falar pra vocês, ó, o amaciante é só dar uma batidinha e tá pronto. Mas eu vou falar assim, Andréia, vai ficar assim, então, nessa cor. Não, eu vou deixar ele assim, nessa cor, não. Nós vamos dar, fazer uma coloração. Nós só não podemos fazer muito uso desse material, porque se usar muito, mancha a roupa, tá? Então nós vamos dar uma cor, certo? Eu vou botar duas gotinhas iniciais, pra gente dar uma batidinha e ver que notificação vai fazer. Tá muito cheiro. E agora, pra dar uma encorpadinha, a gente vai colocar aquele, o meu amaciante mão biju que eu fiz, certo? Ó, que delícia que ele está. Pra complementar. E ele ficar concentrado. Olha que beleza. Que coisa bonita, né, gente? Quando a gente consegue acertar, fazer aquilo que realmente estavelmente... Graças a Deus, louvado seja o Senhor, tá? Então fizemos um amaciante, concentrado, sem sabonete, como foi pedido. Aqui é só dar uma batidinha com o mix, se a pessoa quiser. O meu creme, no caso, porque eu ando um pouco sem cabelo, então eu não estou usando muito. Esse estava parado já, então por isso que ele empedrou aí esse tempo frio, tá? Mas nosso amaciante, como diz a minha grande amiga Silmara, é top. Né, Silmara? Silmara. Quero dizer que eu te amo, tá, Silmara? Te amo também, Fátima. Silmara. Eu vou na sua casa, Fátima me enxame na casa dela pra almoçar, gente. Vou lá filar boia. Bom, gente. Mais uma receita, graças a Deus, tá? Que o Senhor abençoe a casa de vocês, tá? Derrame bênçãos e bênçãos sobre a família de vocês e proteja muito a família de vocês, tá? Um beijão. O Senhor abençoe a casa dela. Para deém, vamos colocar a família de двor de sua cabeça. Aqui nos comentários e comentários, tchau. Como você tem dali em년ça, eles vão embarcar a família da tua cabeça. Um beijão. Vamos lá. O que é isso?